Estamos todos ao mesmo tempo. Ai, eu não me vou despedir de ver se é meu filho. Agora amanhã, digo já que vou ficar aqui. Escondido ali na árvore. Olha produção, isto era merecedor de um banho no jacuzzi. Quanto mais pensas, melhor erra. Produção, podemos pôr uma música despedida? Produção, ponha só uma música despedida. Produção, ponha uma música despedida. Uma música gira para nós, por favor. Não tem tanto frio d'água. Põe lá uma música despedida para nós. Põe uma música para nós. Despedida? Põe lá uma música, se faz chover para a despedida. Dói muito? Eu estou a ajudar o espírito. Nós não funcionam. Olha aí, estou chegando ao espírito antes de tomar água. Que puta! Frio! Sim, chega. Põe lá! Frio cheiro. Acheio que não. Põe lá um pouco rápido. Oh, é música! Certo, bora! É para o grito, pá, porra! Anda cá. Foda-se o chão para os lados, caralho! Está muito frio! Oh, lindo! Está muito frio! Vamos lá! Vai, anda! Uma vez! Espera aí! Não! One Time Family, Family Forever! Ok, eu não escuto! One Time Family, Family Forever! Para a música! 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 Amém! Música! Luz Enfó resemblteu peças! Obrigado! 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 O que é isso? 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 O que é isso?